Olá amigos, agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física e para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, será apresentado um vídeo com um experimento a você e nessa atividade nós vamos utilizar uma metodologia científica, ou seja, vamos usar o passo a passo, utilizando de tal forma que nessa atividade você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física, ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por uma parte da física que você estudou, é uma aplicação, então observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar, só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isso formalmente, como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? A força de empuxo é a força exercida por um fluido sobre um corpo quando ele é mergulhado neste fluido. Nessa demonstração da força de empuxo usaremos um tubo transparente contendo água, um dinamômetro de mola, que é um instrumento para medir força, e usaremos também um corpo cilíndrico de PVC. Inicialmente iremos pendurar o corpo cilíndrico no dinamômetro, e ele irá indicar o valor da força peso deste corpo em newtons. Ao mergulharmos o corpo lentamente na água, vemos que a marcação da força no dinamômetro vai diminuindo gradualmente, indicando um peso aparente. Isso acontece, pois ao mergulharmos o corpo na água, ele passa a receber uma força para cima, chamada de empuxo. O empuxo é a força exercida pela água sobre o corpo devido à diferença de pressão da água da parte mais imersa e da parte mais próxima da superfície. Quanto mais ele é mergulhado, mais força de empuxo ele recebe, e o dinamômetro fica cada vez mais aliviado, como se o peso do corpo ficasse menor. Porém, o peso do corpo fique inalterado, dentro da água ou fora dela. O empuxo é que pode ser variado de acordo com o peso do líquido deslocado pelo corpo. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever o experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise do experimento científico. Depois, você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? Ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, é importante eu observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo, né? Depois, você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo, né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né? Você sempre, nunca coloca na primeira pessoa, né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo, tá? Avaliar, determinar, investigar, né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra dos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica com som ruim para escrever, né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico, né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados, né? Na representação, né? Você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos, né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não. Mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica. Mas que identifique com o nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento, indicando as partes principais deste experimento. Depois, vai colocar os materiais que foram utilizados, né? Foi utilizada uma régua para quê? Para isso foi utilizado... Então, a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento, ok? Na terceira, sim, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né? De uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis. Lei de Newton, lei de primeira, lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica? Qual é a teoria da física que foi comprovada? Qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento? E na última parte, você vai fazer uma discussão dos resultados, né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Ah, acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então, é importante colocar essa última parte. Assim, você terá feito uma análise de um experimento adequadamente, ok?